O absurdo que aconteceu lá na cidade de Turvânia, onde este suspeito de ter cometido esse crime brutal, ele disse que não se lembra quantas facadas ele matou a vítima, mas segundo os policiais, foram mais de 10, cerca de 10 a 15 facadas que ele acabou desferindo nessa vítima. Quem vai dar mais informações a respeito deste caso, que aconteceu na madrugada de segunda, na madrugada de segunda-feira, é o tenente leal do 34º Batalhão lá de Itaberaí, que ajudaram ali o pessoal de Turvânia a fazer a prisão desse suspeito. E o senhor vai contar os detalhes pra gente, porque ele é muito frio, inclusive o motivo também chamou bastante a atenção de todos os policiais. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Silvier. Exatamente, né, um indivíduo frio, né, que não se, que inclusive confessou que não se arrepende do crime. Assim que soube, né, o comandante lá do 43º Batalhão, que fica ali, que toma conta de Turvânia, o tenente-coronel Sandro Mendonça, acionou então, comandando o 34º Batalhão, o tenente-coronel Rodrigo Bispo, né, então nós, foi montada uma operação, e porque esse indivíduo cometeu o crime em Turvânia e fugiu pra Itaberaí, porque tem familiares lá. É assim que eles souberam que esse indivíduo estava em Itaberaí, né, acionou a gente, nós fizemos várias diligências e conseguimos prendê-lo em uma pousada em Itaberaí. Antes, né, quando ele cometeu o crime, como você mesmo já mencionou, foi por um motivo fútil, um motivo banal, em depois de uma discussão, pra ver quem iria no banco da frente do cargo. Então iniciou-se aí uma briga, né, e posteriormente o indivíduo já levou algumas facadas dentro do veículo, ele conseguiu abrir a porta, começou a correr, mas como ele já estava ferido, quando chegou numa cerca próximo ao milharal, o indivíduo chegou pelas costas e desferiu várias facadas, tanto que o próprio autor confessou à equipe policial que fez a prisão que ele não sabia quantas facadas ele havia desferido. Só pra reforçar pro pessoal de casa entender, eles estavam numa confraternização na zona rural de Turvânia e iam embora, todos conhecidos, quando de repente houve uma discussão por quem iria no banco da frente. Exatamente. Então, inclusive a testemunha, que era o motorista do carro, relatou isso aos policiais. Então, a cidade ficou revoltada, foi um crime brutal, né, porque o indivíduo é nascido e criado, tinha apenas 24 anos. A vítima. A vítima, né. O autor tem 25 anos de idade, é de fora, e foi um crime muito banal, né, e pela crueldade também chamou bastante atenção, tanto que os nossos comandantes das unidades montou essa operação pra que a gente prendesse esse indivíduo, tanto que foi feito, o crime aconteceu na segunda-feira, no dia 3, na terça-feira, já se expediu um alvará, o Poder Judiciário também lá de Turvânia, já expediu um alvará, uma prisão preventiva, e com posse desse mandado, que foi encaminhado pra gente de Turvânia e Itaberaí, a gente conseguiu identificar esse indivíduo, como estava fora agido da justiça por esse crime de homicídio, ele foi preso e conduzido depois pra São Luís dos Montes Belos, onde é que é a sede lá do quartel, onde é que fica também a delegacia de polícia, pra ser apresentado e cumprir a pena lá, até porque é mais uma resposta da polícia militar aí, em relação a esses crimes violentos, né, que foi dado aí em 48 horas. Tenente, agora tudo indica que ele não teve nenhum remorso, inclusive nem arrependimento. Não, em conversa com as equipes, ele relatou que não se arrepende do fato, então ele se mostrou frio o tempo todo, né, e não se arrepende do fato, ele alegou que ele é um cidadão de bem, que não tem passagem e tudo mais, mas que não se arrepende do fato, né, então é um crime banal por quem iria sentar na frente de um veículo, né, muito embora acredita-se que no momento da ação dele estava embriagado, mas depois de passar esse efeito do álcool, ele ainda continua dizendo que não se arrepende. Olha, Tenente, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, também agradecer aqui ao soldado Santos, eles vieram lá de Itaberaí para poder explicar para a gente essa história, viu, Silvier? Porque, segundo informações, mesmo com parentes lá na cidade, o autor que teve a prisão preventiva decretada pela justiça estava nesta pousada que fica no centro de Itaberaí, bem tranquilo, despreocupado com tudo, mas os policiais, depois de uma troca de informações, conseguiram localizá-lo e ele acabou sendo preso.